Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa alfa da coisa mais fofa da vida de unicórnio. Como vocês já sabem, por aqui a gente resolveu produzir todos ou quase todos os presentes que a gente teria que dar aí ao longo do ano. E a Nina, que é a amiga da Alice, minha filha, ela faz aniversário essa semana, que na verdade não é mais essa semana, porque quando esse vídeo for ao ar, ela já vai ter feito aniversário. Mas enfim, pra mim ainda é essa semana. E aí a Alice quis fazer uma almofada de unicórnio pra ela e inclusive me ajudou a fazer. Pra saber quais foram os materiais que eu usei e como transformar alguns pedaços de tecido em um lindo presente, é só você dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e me encontrar depois da vinheta. Pra fazer a almofada eu usei tecido linho branco e sintético Glitter Star Rosa BB da Personal Art. Eu cortei uma parte com 35 centímetros em cada um. E olha, eu sei que às vezes eu falar que eu usei um material sintético pode assustar. Vocês vão achar que é caro e tal, mas ó, eu vou te contar que eu comprei esse sintético aqui, ó, o Glitter Star Rosa, por menos de 18 reais. E aí vem um rolo de 50 centímetros por 1,40m. Ou seja, dá pra fazer 4 almofadas dessa e ainda sobra uma tira de 15 centímetros e toda a largura que dá pra fazer. Necessaire, chaveiro, tiara, dá pra cortar na sua silhuete pra fazer um monte de outros trabalhos. Ou seja, vale muito a pena. Com um custo aí de perto de 4 reais, você transforma o que poderia ser uma almofada super simples e um presente com muito mais charme, com muito mais valor agregado do que se ela fosse inteira só de tecido, né? E aí pra agregar ainda mais valor, é hora de fazer o desenho da frente da almofada. É claro que eu deixei o projeto lá no site da Tute pra você fazer o download totalmente de graça. É só você clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar aqui na descrição, que você pode baixar e usar aí pra fazer as suas próprias almofadas, os seus próprios presentes e dar pra as pessoas com muito carinho. Com o projeto aberto no seu estúdio, você corta primeiro o chifre e as estrelinhas. E aqui eu tô usando o transfer metálico dourado lá da Silhouette Brasil. Esse é um dos meus transfer preferidos, amo de paixão. Ele é fácil de cortar, é fácil de aplicar, fica lindo. Sério, eu sou apaixonada. No estúdio, eu escolhi a opção de corte do material Heat Transfer Metallic ou transferência de calor metálico e usei a configuração padrão mesmo que o estúdio deu, lá que aparece na tela. Aqui tem só que lembrar de colocar o corte pra ser feito sem base e espelhado, pra ele ser cortado ao contrário, que aí vai ficar certinho na hora de aplicar. Depois eu cortei o transfer felpudo, também da Sil Brasil. E olha, se tem um transfer que eu amo mais que o transfer metálico, é o felpudo. Ele é fofinho, parece um veludo, fica coisa mais linda, dá uma vontade de apertar. Pra cortar, foi a mesma coisa. Eu usei a configuração padrão do estúdio e cortei sem base e espelhado, pra sair do jeito certo na hora de aplicar. Com tudo cortado, foi hora de tirar o excesso do material, tanto do metálico quanto do felpudo. Se você precisar, você pode usar aí o gancho da Silhuete pra tirar as partes menorzinhas, que ficam mais difíceis de tirar com a mão. O gancho ajuda bastante. Aí é hora de aplicar. Eu esquentei o ferro de passar a seco e posicionei direitinho o dourado no tecido branco. Aqui eu usei um tapetinho especial pra fazer isso sem queimar o tecido e derreter o liner, mas você pode usar papel manteiga, uma fronha velha, vai funcionar aí do mesmo jeito. Você deixa o ferro ferro entre 8 e 10 segundos, na maior potência que existe, por cima do transfer. Mas ó, esse é o tempo pro meu ferro, na potência que o meu ferro alcança, que é esse ferro a seco. Se o seu ferro for mais potente, o tempo pode ser menor. Então eu indico que você faça antes um teste de temperatura. Aplica uma estrelinha dessas que você cortou em um retalho de tecido antes, pra ver quanto tempo precisa ficar o ferro sem queimar nada. Beleza? Depois é só tirar o liner com bastante cuidado e pronto, transfer aplicado. Aí é hora de aplicar o transfer felpudo. E ele dá um pouquinho mais de trabalho. Tem que deixar o ferro em cima por uns segundinhos a mais. Aqui eu deixei por 15 segundos. E aí também tem outro segredinho. O liner não pode ser tirado com a peça ainda quente. Tem que esperar esfriar. E aí sim você puxa o liner. Pronto. Frente da almofada personalizada e toda linda. Agora é hora de costurar. E essa é a parte mais fácil. Aliás, se você nunca se aventurou na costura, eu super recomendo que você comece com uma almofada. Porque é uma costura reta, básica, simples, totalmente sem segredos. A gente posiciona o direito com direito. Ou seja, lado bonito com lado bonito. E prende as laterais todas. Pode ser com esses ganchinhos que eu tô usando aqui. Esses clipezinhos que eu comprei lá na personal. Ou com alfinete simples mesmo. Tanto faz. Aí posiciona na máquina e passa toda a costura. Mas deixando na parte de baixo uma abertura de uns 4 dedos. Pra gente fazer a vira da nossa almofada. Com a costura feita, é só virar tudo. Como tá com sintético, que é um material mais firme, é mais difícil de virar do que se fosse só tecido. Eu sei. Mas eu juro que dá certo. Com tudo virado, pode ser que fique meio amassadinho. Aí é só esquentar o ferro, colocar o protetor por cima e dar uma passadinha de leve, só pra desamassar. Aí é hora de encher. Aqui eu tô usando fibra siliconada antialérgica. E contei aqui com uma ajuda muito especial pra fazer essa parte. Oi! A Alice se amarrou em encher a almofada da amiga. E poder falar que pelo menos uma partezinha foi ela sim quem fez. Eu acho que a Nina vai amar. Também acho. Na verdade, depois ela ainda me ajudou a fechar a parte de baixo. Com a almofada cheia, a gente tem que segurar bem firme aquela partezinha que ficou aberta, sabe? Pode prender com o clipezinho, com o alfinete, com o que você achar melhor. E aí é só ir pra máquina e passar mais uma costura reta. Só pra fazer o fechamento mesmo. E pronto! A almofada pronta. Uma criança super feliz de ter ajudado a fazer. E a certeza de uma amiguinha que vai adorar o presente feito especialmente pra ela. E você? Gostou do resultado? Por aqui, ó, o transfer e a costura viraram a minha nova paixão. Eu aplico ele em praticamente tudo. Faço o necessário. A almofada, a capa de bloquinho, tudo que eu posso pra presentear os amigos e a família com presentes cheios de carinho, de faça você mesmo, de faça por mim mesma e de muita qualidade também. E não precisa ser só presente não. A almofada ficou super linda, com acabamento ótimo e pode ser vendida facilmente numa loja de presentes. E ela é super instagramável, né? E com as boas fotos que você vai conseguir fazer, vai fazer o maior sucesso. Pode ser aí o pontapé inicial pra um novo negócio. Que tal? Se você gosta de ver a silhuete em uso também fora da papelaria de festa, me conta aqui embaixo nos comentários. E aproveita pra dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra eu ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau! Tchau!